Faremos algumas coisas, alguns detalhes. Pode começar. Bom, bom dia a todos. Te agradeço a presença. É de suma importância essa coleta desse micro lixo, de qualquer tipo de lixo que esteja disponível aí, contaminando o meio ambiente e matando aves marinhas, tartarugas, dentre outros. Mas, além da importância da coleta e o destino sinal que nós vamos dar a esse micro lixo, a esse lixo, é muito importante que vocês conheçam a planilha aqui, por favor. Porque com essa estatística, nós vamos ter a capacidade, a possibilidade de estratificar, fazer uma análise estatística e a partir daí nós vamos identificar a possível origem e vamos fazer a abordagem educativa para minimizar ou evitar que aconteça novamente. Então, é tão importante quanto a coleta, também, o preenchimento adequado dessa planilha. Então, qual é a minha sugestão? Uma dupla no mínimo. Pode ser um quarteto, até um pouco mais. Mas uma pessoa fica responsável por anotar. E outra pessoa com o saquinho colocando dentro. Então, tudo que for colocado no saquinho, previamente, tem que ser informado ao responsável por preencher a planilha. Todo mundo entendeu? Sim. E aí, eu sugiro aquele quadradinho com o último traço, que seriam os cinco itens. Depois, mais um. Depois, mais um. Depois, mais um. Quando não identificar ou não encontrar, bota uma observação como um item que não foi encontrado. Dificilmente vocês não vão encontrar alguma coisa que não esteja na planilha. Tá bom, pessoal? Então, a ideia é essa. E o recolhimento fica sobre nossa responsabilidade ir lá na tenda do Projeto Albatroz, lá onde estão acontecendo as tendas do evento, na arena do evento. Tá bom? Então, todo mundo destinando, que vocês vão dispersar um pouco aqui. E no final, vocês vão destinar, levando essa planilha para a tenda do Projeto Albatroz, lá na arena, para que a gente possa, em dez dias, até menos de uma semana, a gente fazer essa estratificação. E vamos disponibilizar esses dados estatísticos para todos. Agora, eu quero passar a palavra para o Luiz Cláudio, que eu apresento a conferência. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. E, mais importante que a participação é a consciência que vocês podem gerar das outras pessoas que vão ter acesso ao que vocês estão fazendo aqui. Então, Cabo Frio está de parabéns. Os jovens estão de parabéns. A gente vê que o jovem, realmente, é quem vai mudar esse país. São vocês que vão mudar esse país. E a consciência de que a gente tem que manter o nosso ambiente, um local de vive limpo e saudável, é a esperança de que a gente vai ter um dia e um futuro melhor. Eu queria também agradecer a participação aqui do nosso amigo, o coordenador de meio ambiente, o Mário Flávio, do Eduardo Pimenta, que é um grande incentivador e militante aqui junto com o Mário Flávio na questão ambiental. Aí, eu só tenho que... Estou muito feliz, muito feliz e queria agradecer e desejar sucesso aí no trabalho de vocês. Obrigado. Eu quero aproveitar a escola. Ficou feliz, né? Ficou feliz. Agradecer a escola. Vocês são da escola mesmo. Parabéns a vocês. Vocês são a base da educação ambiental. Vocês vão trabalhar isso, disseminar esse trabalho. A proposta aqui, né, que é, o Luiz Flávio falou, é a conscientização. Inclusive, nós lançamos... Praia limpa, consciência limpa. Praia limpa, consciência limpa. Esse foi o slogan que a gente lançou junto com todos os comerciantes da praia aqui. A proposta nasceu deles, inclusive. Luiz Flávio estava com outro slogan em Taca Tereza, aí foi colocado em votação e eles escolheram. Praia limpa, consciência limpa. E a consciência limpa nada mais é do que a gente disseminar a cultura da praia limpa, da educação ambiental. Então, vocês todos estão aqui, parabéns. E bom trabalho a todos. Agora a gente vai passar a palavra a uma das pessoas mais importantes desse evento aqui, que é a pessoa que está organizando, nosso amigo aqui, o João. Vou ser rápido, gente. É o seguinte, obrigado de coração. Realizo o Alô Respiros, que é um evento esportivo há 10 anos. O nome da minha empresa que realiza esse evento se chama-se Eco Outdoor. E esse nome há 10 anos atrás, essa empresa foi criada justamente porque eu sou biólogo de formação, trabalhei muito durante a produção de peixe, tenho essa consciência ambiental. Então, essa é a primeira ação do Alô Respiros, que vai ser daqui pra sempre. Fico muito feliz com a participação dos adultos, mas muito mais feliz com a participação de vocês. Nós já temos maus hábitos, a gente já é mal acostumado. O adulto está errado. Vocês são que vão vir crescendo e vendo o que está certo e o que está errado, e ensinando para os adultos, e ensinando para as novas gerações que vão vir depois de vocês. Então, as peças mais importantes hoje aqui são vocês, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Eu queria agradecer, eu sou do Mar Sem Lixo, a Associação Mar Sem Lixo. A gente já realiza um trabalho aqui na cidade, na região dos lados. Nosso principal foco é a limpeza das praias, é a conscientização. É muito triste a gente ver o que vem acontecendo com relação ao descaso, principalmente do plástico, que vem crescendo a cada dia. E uma triste estatística é que até 2050, se a gente não fizer nada, vão ter mais plástico do que peixe no mar. Então, também, como todo mundo falou aqui, agradecer a presença de todos vocês. Depois vocês podem seguir a nossa página, no Instagram, no Facebook, saber das nossas ações, e dizer que sozinho a gente não consegue nada. É muito importante a participação dos voluntários, porque se não houver essa conscientização, e como foi falado aqui, a criança, o adolescente, ele leva pra casa essa educação. Então, se vocês verem algum adulto fazendo errado, chama atenção sim. E vamos parar de usar canudinha, tá bom, gente? Vamos lá, então? Vamos, galera.